Tchau, tchau, tchau Essa aqui, Volcano Yellow, olha que sensacional, animal cara, é tipo a cor do aventador do Zé, é mais metálico que qualquer coisa, metálico pra caralho, olha que sensacional, não tem nem palavra, meu, assim, eu vi dentro da garagem só, vendo aqui fora é outra coisa, eu não tenho nem palavra pra descrever isso aqui, olha isso aqui, deixa eu pegar uma visão aqui de cima pra vocês, olha aqui, 720S, 488, olha isso aqui, é, não, como eu disse, não tem nem o que falar, sem palavra, essa roda aqui tava na preta, ela chegou com a roda estrela, e trocaram as rodas, tanto que no meu vídeo você pode ver que a preta tá com essa roda, é isso aí, olha, insano esse carro, aí, olha, 720, 488, 488 488 E aí E aí Obrigado.